A CIDADE NO BRASIL Quase penso ou vê-los murmurando a concordar Olho o relógio Os ponteiros vão demorando a rodar Quinze para o nada E no escuro só as concordâncias vão girar Sonho, estar sonhando Na penumbra penso, vejo uma canção E o tempo passando Já não sei se é sonho o que fazer agora então Ando pela casa Quando o sono vem é hora de acordar O azul se desmancha Quando penso ser a hora de nadar Filmes vão passando It's a special secret Just for me and you A CIDADE NO BRASIL Ando pela casa Já cansei da programação da TV Volto à luz do dia E nas ruas vou cumprir o meu dever Olho os passantes Eles não souberam só eu e você E as ruas vou cumprir o seu like E as ruas vou cumprir o meu dever Tchau, tchau.